Obrigado ao público numeroso e ao excelentíssimo Sr. Presidente da República pela presença, Presidente da Câmara também. Como a Ana disse, hoje estamos em modo Algarvio. Vou começar por apresentar a Lídia Jorge, que nasceu em Bully Cayme e que para o ano vai chegar à marca dos 40 anos de vida literária. Passam 40 anos sobre a sua estreia no romance, com o prodigioso O Dia dos Prodígios, a que seguiram outros 11 romances. O Nuno Judice, também Algarvio, é um dos mais reconhecidos e consagrados poetas portugueses vivos. Tem mais de 30 livros de poesia, 35 creio eu, e acaba também de publicar há poucas semanas o último, que é O Coro da Desordem, na Don Quixote. É outro ponto em comum, os dois publicam na Don Quixote.